E aí, pessoal, beleza? Então, onde fazer a missão Indagador de Veneno para poder pegar a arma lá do Vale das Serpentes, né? Assim que você clica para ir para o local, ela vai até onde está mostrando ali, né? Vai até onde o portão ali do primeiro piso. Só que o local é aqui onde eu estou mostrando ali, né? Ali no boss amarelo, que justamente é onde a gente pegou já outros equipamentos azuis, no segundo piso do Vale das Serpentes. Eu vou clicar para ir lá para lá, tá bom? Eu deixei ali porque ali é onde, quando a gente clica para ir para a missão, vai. Mas eu já comecei a fazer, eu vou terminar de fazer aqui agora. Então, se você só queria saber onde é a missão, já sabe, já pode ir embora. Beleza? Outra coisa, aqui é a missão da Torre da Quinta Essência, consta que está faltando uma missão. Opa, já está batendo lá? Não. Não, porque eu só cliquei para ir para o local. Conta que está faltando uma missão e tem duas ali, né? Ela não estava liberada, essa missão. Eu acho que não vai contar, porque... Essa aí é a missão que eu liberei, acho que depois do modo história, eu não sei. Mas não estava liberada, não. Se contar, seria ótimo, seria incrível, né? Eu deixei essa missão aí para fazer porque eu troquei de classe. Aí eu queria pegar logo a arma com ela, né? Está aí a minha besteira. Então, as víboras são essas aí. Tem outras víboras monstruosas, se eu não me engano, aqui nesse mapa. Se eu não me engano, não tem, com certeza. Mas as víboras que eu tenho que matar são essas daqui. Beleza? Com respeito à mudança de classe, eu tentei fazer uma live, né? Mudando de classe e tal. Eu ia fazer essa missão aqui todinha ao vivo. 400 monstrinhos, mas eu ia fazer. Só que... Aí a energia. Aí. Desculpa. Vamos lá. Não está no alto, mas ela continua atirando. Falta uma. Então, está aí a missão concluída. Eu vou sair daqui. Pegar a minha missão. E... Não é o meu primeiro equipamento azul, porque... Tem os acessórios, né? Aí. E eu vou correr atrás dos outros equipamentos azuis agora. Porque eu troquei. Eu estava com 70k. Troquei porque eu criei uma outra para poder verificar, né? Como é que era a jogabilidade e tal. Gostei da jogabilidade e... Estou trocando de classe. E é isso. Liberou outra missão aqui agora, ó. Beleza. Depois eu vou fazer outro vídeo dessas missões aí que liberaram. Então, é isso. Agora estão todas as missões liberadas aqui do Vale das Serpentes. Aquela missão não estava liberada para mim. Não contou a missão aqui da Torre da Quintessência. Contou! Maravilha! É porque eu não tenho cobre. Oh, beleza. Eu estava nervoso. Já sabe por quê? Porque essa missão... Aquela missão de matar 500... Mil monstros lá, ela é... É difícil para mim. Porque eu não tenho poder ainda. Né? Lá eu vou matar monstro lá de 63, se não me engano, o poder. Aí complica. Mas, então... Pode ser qualquer uma daquelas dali. Maravilha. Ótimo. Ainda bem. Ainda vou evoluir essa minha torre aí hoje. Valeu, gente. Fui.